O estúdio Fenachim recebe Renato Borghetti, que se apresenta no Chima Rodrum, na 13ª Fenachim. Tudo bem, Borghetti? Te pergunto, tu que é um ícone da música gaúcha, como é que é pra ti expressar através da gaita toda a nossa cultura? Pois é, eu que não canto, então a forma que eu tive de expressar o gosto que eu tenho pela cultura gaúcha, pela história, pela música, é através da gaita ponto. Então eu procuro cada vez aprender mais, estudar mais e que bom que podemos estar tocando aqui em Venancio Águia, na Fenachim, de novo, né? Pois é, a primeira vez que tu estás em Venancio? Não, não, eu já tive, eu toquei nas primeiras Fenachim, eu não vou saber precisar a edição, mas me lembro também de ter tocado em eventos ao ar livre, ali na praça, um evento muito grande. Me lembro de comer uma galinhada, uma boa galinhada aqui em Venancio, né? Então eu tenho, assim, uma boa relação com os amigos da Elaci, o Gilberto, a gente mantém um trabalho bonito também em relação à erva mate. Então é uma relação já de muitos anos com o Venancio Águia. Então, uma ótima apresentação para ti e vocês internautas já sabem, todas as nossas entrevistas estão na fenachim.com.br ou na nossa fanpage Fenachim 2014. Música 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 Legenda Adriana Zanotto